Zacarias, bom dia. Vamos levar aqui uma linha lógica e cronológica na nossa entrevista. Como é que tem sido estes primeiros tempos de Alverca, esta adaptação ao novo grupo, à nova equipa, também ao novo estilo de jogo que o Mr. Argel implementa? Tem sido uma boa adaptação, a equipa é boa, os colegas o colheram bem e, por acaso, pensei que fosse mais difícil a adaptação, mas tenho me adaptado bem e estou a gostar de estar cá. Passando então a esta semana de trabalho, o Alverca vem de uma vitória, os primeiros três pontos da época logo no primeiro jogo, ou seja, um começo com o pé direito. Como é que foi esta semana de trabalho depois dessa vitória no fim de semana passado? Foi boa, é sempre bom começar uma semana com três pontos. Agora estamos a trabalhar para o Leiria, que vai ser um adversário forte, sabemos que tem muita qualidade de equipa, mas sentimos-nos preparados para qualquer adversário e vamos conquistar estes pontos. No primeiro jogo da época também acabou por ser a tua estreia com a camisola do Alverca. A melhor estreia não era possível, fazer logo um golo e um grande golo. Como é que foi essa jogada? Até porque vens da linha, olhas para o guarda-redes, vejo que tens espaço, fazes o golo, um grande golo, até que acabou por ser estar no top 3 dos melhores golos da jornada. Acho que foi um lance de sorte, um bocado de mérito, mas acho que não é importante e portanto é sempre realçar os três pontos que a equipa conseguiu conquistar. Fico contente por ter contribuído, mas é sempre em prol da equipa e tentar fazer mais e mais para conseguir ajudar a equipa. Passando então para a próxima jornada, jogo grande da jornada da Liga 3, o Alverca recebe a União de Leiria, União de Leiria que é sempre uma equipa favorita aos lugares timeiros desta Liga 3. Depois desta semana de trabalho, o que é que podemos esperar dessa partida e como é que tem sido também a vossa preparação em prol da forma como o Leiria pode abordar o jogo? Temos nos preparado bem e o que podem esperar é uma equipa que vai voltar até o último minuto para conseguir os três pontos. Temos guerreiros dentro de campo e temos trabalhado para conseguir dar sempre a melhor resposta a todos os fins de semana e é o que vai acontecer. Para terminarmos, uma palavra para os adeptos da Lverca para vir até ao estádio até porque acaba por ser um bom horário para trazer público aqui ao estádio e se não puderem, é isso sim, assistir ao jogo na Lverca TV. Espero que venham todos, não na Lverca TV que estejam aqui connosco porque é sempre bom ter aqui os adeptos connosco.